Porque ele falou do Gabigol e do Pedro, né? Ele falou do Gabigol e do Pedro jogando juntos e ele fala sobre o Gerson também, né? Porque foi ele que pediu a ida do Gerson para o Olimpíada de Marseille. Então vamos botar aí o que ele fala sobre Pedro e Gabigol juntos para o Sevilha e sobre o Gerson. Pode botar aí, Kaique. Que alguma vez pode ser e que outra vez não, também é importante. Mas a simplicidade disso é que o jogadores te otorram basicamente. Se eles estão otorgando ao escudo, ao clube, a possibilidade de complementar-se, bem-vindo, porque são muito importantes de cara ao gol. Se não, terão que intercambiar partidos e se não, terão que jogar um, terão que jogar outro. Isso, basicamente, para mim, o importante é que jueguem os melhores. Mas os melhores também, que socio-efectivamente, possam complementar-se no campo. Eu penso que também... Olha aí, ó. Ele diz, para mim tem que jogar os melhores. No final ele complementa dessa forma. Pode ser. Não, pode ser. Eu acho que pelo jeito dele, né? Agora, os melhores podem ser diferentes dos nossos melhores ou dos meus melhores. Eu compreendo. Eu só estou dizendo que eu achei que aquele momento do Dorival, que ele chegou para colocar água na fogueira. A gente sabe, já falamos tanto sobre isso. Ele fez isso, né? Aquele... A panela lá, ele põe para jogar e, aos poucos, foi dando uma ajeitada lá, colocando jogadores que estavam melhores. Não, porque é óbvio, não sei se você concorda, Van Fausto, Mauro, a diretoria vai falar com ele. A gente já teve alguns problemas aqui. Ele sabe. Você acha que ele sabe já? Ele sabe. Ele está vendo todos os jogos lá, né? Ele vive no Rio também. A conversa com ele foi mais ou menos assim, pelo que eu soube. Ligaram para ele primeiro e aí perguntaram se ele tinha interesse, se ele queria ficar na Europa, porque ele estava lá ainda, né? Aí ele falou, para o Flamengo eu volto para a América do Sul agora. Aí abriu a negociação com o representante dele para ver questões contratuais e fecharam. Parece que bem rápido ele não titubeou. E isso pesou também, né? Porque quando procuraram, ele já falou, o Flamengo está chamando, eu vou. Ele está louco, porque o Flamengo tem um pão. É, ele já falava do Flamengo há muito tempo. Já dava até entrevista. É, então ele falou, não, estou voltando. Caso fosse um outro clube que não interessasse a ele, sei lá, qualquer clube da América do Sul, ele ficaria lá pela Europa para tentar se encaixar em algum lugar depois que ele saiu do Sevilla. Ele trabalha em dois times bons agora. O Sevilla e o Unipique de Marseille. O Unipique é o time mais torcido da França. É o único campeão europeu entre os franceses. E foi segundo, né? Foi vice-campeão francês e o campeão foi o PSG, que quando... Se eu penso em jogar mais ou menos, não tem paro para ninguém lá. Então, assim, o ser vice-campeão é quase o máximo. E o Sevilla é um time que é a quarta força do futebol espanhol e é o maior vencedor de Liga Europa, né? Que todo ano ganha a Liga Europa. E eliminou o Fenerbahçe do Jorge Jesus. Se você pegar o retrospecto do Jesus e do Vitor Pereira, os dois vieram do Fenerbahçe, que é um clube internacionalmente que não tem o peso dos dois que ele dirigiu. Ele pegou times maiores em tempos recentes do que o Jesus e do que o próprio Vitor Pereira. Três dias antes do anúncio do Sampaoli, aqui no programa o Mauro falou que... Não sei se era a opinião dele ou era a informação, mas ele falou que... Eu não lembro exatamente. Que o Flamengo estava conversando com os dois ao mesmo tempo. Sim, era ouvir o não e a informação. Ouço o não do Jesus e o contrato do Sampaoli. Isso aqui eu falei lá semana passada. Foi isso que aconteceu. Eu vou no Jesus porque eu tenho que ouvir o Jesus falar não para poder falar para a torcida. Você vê que foi atrás. E o que aconteceu com o Jesus? O que eu soube, ele fez uma pedida, mas ele não garantiu quando viria. Ele não deu nenhuma segurança. O Flamengo ia assinar aqui. Nada, nada. Você quer um tempinho para pensar, uns dias aí? Não, eu tenho que terminar aqui, trabalho, eu tenho que concluir. Não podia esperar. Aí ele procurou o Sampaoli e o Sampaoli. Não, eu vou agora. O Flamengo, vou agora. Resolve com o pessoal aí. Você guarda um acordo financeiro. E pelo que soube também, a diferença era grande de grana. Jesus queria mais. Agora uma pergunta que é bem pertinente nesse momento. Multa recisória. Do Sampaoli. Você sabe ser alta? Não, não tenho essa informação. Não consegui essa informação. Podemos até conseguir nos próximos dias. Hoje eu não tenho. Mas assim, antes de qualquer coisa, eu acho que é um técnico que quer trabalhar no clube. Eu acho que isso é legal, isso é importante. Ele deseja isso. Então o cara chega motivadaço, super afim. Agora vai enfrentar os meios de problemas dos outros. Se não vencer, o Flamengo Bibi vai entrar em campo. É que o Jorge Jesus... E a multa recisória vai ser falada. Por isso que eu estou perguntando até agora. É que o Jorge Jesus, a temporada que o Jesus fez ali em 2019, conquista da Liberta 12, a conquista do combate brasileiro, mas se você pegar... Não para o Flamengo, se você pegar o currículo dos dois, Sampaoli é mais do que Jesus, pô. E currículo... Não, pera lá, cara. Vocês acabaram de falar de conquista. Você está brincando? Não, para o Flamengo. Não, mas aí não. Aí você para. Sampaoli foi a duas Copas do Mundo. Primeiro vocês estavam falando, não, conquista, conquista. O Sampaoli só tem a Copa América, de expressivo. Ele tem a Sul-Americana pela Universidade do Chile e o Campeonato de Mineiro. Aí não, vocês acabaram de falar de conquista. O Jorge Jesus tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa... Não, eu falei para o Flamengo, se você pegar o Sampaoli, que vai ter oportunidade agora. Mas você falou que tem mais currículo, não tem. Aí não. No futebol europeu tem. Que isso, cara? O Jorge Jesus ganhou três campeonatos portugueses. O Jesus trabalhou em Portugal e agora está no Ferreira Brás. Tá bom. O Sampaoli só ganhou a Copa América, que é um baita feito. Ganhar a Copa América pelo Chile. O currículo dele de... Ah, está de time, de clubes. É isso que eu estou falando, não de conquista. Ah, mas também não sei, porque o Benfica é grande, pô. O Benfica... Ninguém está falando que é, mas você vê que o Sampaoli, ele é argentino, trabalha aqui na América do Sul. Ó, o Benfica é maior que o Sevilha. Peraí. O Benfica é maior que o Sevilha. É. É. É, lógico. Então. O Sevilha tem o campeonato mais difícil. Historicamente. Historicamente, sim, mas... O campeonato do Sevilha é mais difícil. Mas o Sevilha tem títulos internacionais que o Benfica não ganha há muitos anos. O Benfica não consegue ganhar a Liga Europa. Sim, mas o Benfica ganhou duas Champions. O Benfica tem duas títulos. Mas lá nos anos 60. Não, sim, mas estou falando de grandeza. Não, 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 daí é a história. Eu queria falar no Notiflórdia. Daí é que nem você pegar e falar assim, o Botafogo teve jogadores na Copa do Mundo, então o Botafogo não ganha o Brasileiro desde 1995. O Botafogo tenta voltar. Não, mas digo pela grandeza de clube. Eu acho o Benfica maior que o Sevilha. Sim, mas isso é história. Se você pegar o tempo recente, esse período recorte da história... Você acha que trabalhar no Sevilha hoje é melhor que trabalhar no Benfica hoje? O Sevilha é um clube mais competitivo no âmbito europeu do que o Benfica. Joga o campeonato mais difícil. Joga o campeonato mais difícil e ganha a Liga Europa. Jogaram, inclusive, a final. O Benfica. O Benfica. Um contra o outro. O Sevilha ganhou. Agora mesmo, Benfica. Joga a Liga dos Campeões. Toda vez que sai da Liga dos Campeões e vai para a Liga dos Campeões. Vai para lá e leva. E tem impacto com alguma coisa lá, em Sevilha, uma passada que aconteceu. O Manchester United fez 2x0, o Sevilha jogava nada, empatou nos acréscimos. E uma outra coisa assim, o Sevilha, quando ele briga para a Liga dos Campeões, ele está brigando com Real Madrid e Barcelona. Atlético. Atlético de Madrid. E você vai pegar ali o Vila Real, que está sempre chegando agora. Sim. Que é uma cidade pequena, mas eles incomodam. Sim. O Leal incomoda. Sim. Você tem... Ganhou a final. Você tem o rival dele na cidade, que é o Betis também, que é pobre. O Campeonato Espanhol parece que não, mas o Campeonato Espanhol é difícil, cara. Não, eu estou falando assim, de conquista. E também, eu não sou antiético de usar um argumento que vai me beneficiar. Eu também acho que ele tem menos conquista que o Jorge Jesus, mas ele não comandou também tantos clubes onde ele podia ser campeão. Tem isso também. Porque, ó, o Sevilha não vai ser campeão espanhol. O Olympique não vai ser campeão da França porque tem o PSG. O Olympique de Marseille, hoje o Paris Saint-Germain é o time mais rico da França. Sim, então é isso que eu estou falando. Não vai ganhar. O Olympique é time mesmo de futebol. O único time que talvez poderia é o Atlético Mineiro, mas não é o Atlético Mineiro de hoje. O Olympique, pensa no Sampaoli. Levou o Sampaoli. É isso que eu estou falando assim. O Olympique é assim, O Sampaoli duas vezes. É, duas vezes. Vou pegar o Jorge Jesus. Não estou falando que o Jorge Jesus não teve essa oportunidade. Não, tem mais. Mas o Sevilha, o Olympique falou, vem Sampaoli. E ele só saiu porque ele brigou, porque ele queria reforço. O Sampaoli treinou aquele time da UF campeão chileno, ganhou também a Copa lá e tal, ganhou a Sul-Americana, ganhou do Vasco na final, atropelou o Flamengo do Luxemburgo 4 a 0. Era ele o técnico, né? O time do Montilho, Eu acho que ele não foi campeão chileno não, Mauro. Foi. Eu me esquisei ali o título estava campeão da Sul-Americana. Foi, foi campeão chileno. Mais adiante, ele ganha a Copa América. O Chile nunca tinha conseguido o troféu nem de bolinha de hude. Deixa o time pronto para o Pise. Ele não eliminou, é, que ganha mais uma. É, consegui, né? Ele ganhou, ele não eliminou o Brasil antes do 7 a 1 por um milagre. Foi para o pênalti. Por um milagre. E a bola do Pernilha que virou tatuagem negra. É, o melhor lição. No último lance da prorrogação. Bate na trávida. Assim, eu acho que ele tem uma trajetória, só que ele ficou muito tempo em seleção, né? Ele tem, ó, ele tem 2011, ele ganhou a apertura e a clausura e 2012 e a apertura. Campeonato Chile. É, ele ganhou títulos no clube. Campeonato Chile, então, inteiro foi um. Por isso ele foi para a seleção chilena. Ele fez história da seleção do Chile. O Chile ganhou duas Copas América, uma com ele e outra com o Mundial São Papier. Ele deixou o time pronto, o Pise, só pegou e levou adiante. Entendeu aí? Tanto que todo mundo acha que é ele que ganha no ano seguinte. Exato, é. Todo mundo acha que é ele que ganha. Aqui no Brasil, ele só não foi campeão em 2019 com o Santos, com um time que não era melhor porque o Jesus com o Flamengo que é um time muito mais. Pontuação de campeão. Pontuação de campeão. O Atlético, acho que ele foi um pouco aquém do que eu esperava. Foi um bom trabalho. O Atlético ficou entre os primeiros, mas não foi espetacular, é verdade. Servir a segunda passagem dele em pouco tempo. No Olimpíaco, ele foi muito bem. O time foi vice-campeão francês. É quase um título moral porque não teria como derrotar o PSG pela diferença de orçamento abissal. Acho que ele tem um cartel interessante. Agora, o importante é a proposta do jogo dele que combina com aquilo que o torcedor do Flamengo tanto cobra. E queria falar isso ontem. Se eu não fazer com que o Flamengo jogue, tenha uma aposta de bola e jogue, eu seria um fracasso. Ele fala na coletiva. Ele fala que tem que ter a bola o tempo todo. Mas você sabe... Se não fracassar... Como é? Fracassarei aqui... Mas você sabe que o que o Mauro falou é um ponto muito importante. Ele vem muito motivado. Ele vem com muita vontade de assumir o Flamengo. Ele sabe de todos os desafios. Ele é rodado. Ele é diferente. O São Paulo está chegando de uma maneira diferente. Ele sabe da pressão que vai encarar. Sabe desse fantasma aí do Jorge Jesus também? É algo que o cara tem que ter total consciência disso, né? Que qualquer coisa vai ter a Flamimi aí, como diria o Mauro, em ação, entendeu? Pedindo o Jorge Jesus a todo instante. E eu vou dizer um negócio para você. Falso, saiu de cena. Só voltará a rondar como fantasma se for chamado para dirigir a Seleção Brasileira. Porque aí é vizinho. Aí será o fantasma de novo. Fantasma mala, mas será de novo. Agora, se não, se a Seleção Brasileira chamar qualquer outro treinador para ser o técnico da Seleção Brasileira, o Jesus daqui um mês sai de cena. Ô, Wanderlei, e só mais uma coisa. Eu, como torcedor, sinceramente, eu prefiro ver um cara chegando extremamente com vontade de vir. como o São Paulo estava com vontade de agotar tudo, vem para o Flamengo, vou assumir o Flamengo, do que o Jorge Jesus que toda hora tem empecilho. Toda hora tem. E está no direito dele. Está no direito dele. Está dirigindo um clube, está ganhando dinheiro, está no direito dele. Mas, pô, se existe esse amor recíproco entre Jorge Jesus e Flamengo como o Flamengo tem pelo Jorge Jesus, o Jorge Jesus largaria tudo e viria para o Flamengo. E a gente não vê isso acontecer. Então, o Flamengo se abraçou um cara que é rodado, experiente, como eu disse, o Mauro fez um bom trabalho também no Santos. É um cara que cria problemas também. Como você colocou o temperamento do Rogério Senne, o São Paulo não é tão diferente do Rogério nesse sentido. Até mais. O Di Maria chamou ele de bomba relógio. É, então. Ele é um cara... É, dizem que o grupo tirou ele na marra da seleção. Ele é um cara... E no Santos foi a mesma coisa, com problemas lá. Enfim, o Flamengo vai ter... Eu só não concordo muito com esse negócio de os caras mandarem no Flamengo. E os caras estão mandando lá. A jogadora usada está mandando faz tempo no time do Flamengo. Alguém tem que chegar para colocar um ponto final nisso. Ó, tem essa situação e, segundo informações do André Rizek, né, ele falou no Sport TV, o português Jorge Jesus ganhou força para ser o novo técnico da seleção brasileira. Ainda segundo o mesmo, os planos da CBF para o Antielote não mudaram, mesmo com a declaração da semana passada. O entendimento da entidade é que a decisão será tomada pelo Real Madrid e que, caso achem que deve continuar o caminho sem o treinador, não hesitarão em fazer. Eu vi que você me olhou logo. Você quer falar? Não tem novidade aí. Você está lendo coisa que eu quero. Com respeito ao Rizek, não tem novidade nenhuma aí. Para mim, isso aí não é novidade. Já falamos sobre isso aqui há muito tempo, porque o Jorge Jesus é um dos nomes que o ACBF vai esperar o Carlos Antielote. Não tem pressa, porque só tem jogo em junho. A gente vai colocar o Ramon lá, põe novamente o Ramon, não tem problema nenhum. O Antielote segue sendo plano A e o Jesus em plano B. É o que a gente já falou há muito tempo. Que quem vai definir o Real Madrid. se amanhã o Real Madrid tomar uma tamancada do... É hoje. É hoje, hoje. Tomar uma tamancada do Chelsea, uma coisa inesperada e eliminada, claro que até o Antielote pode cair. Ou que ele passe, que é o mais provável, e caia para o Manchester City, digamos assim, tomando duas pancadas, duas derrotas acachapando. De repente, ele não continua para o ano que vem. Ele sabe disso. O Real Madrid tem isso também. Se não chegar ali perto do que eles querem, são capazes de descartar qualquer treinador. De repente, se ele fica liberado, ele pode pensar. Interessante. Vamos dirigir o Brasil. Quem sabe, né? De repente ganhar uma Copa do Mundo. Esse título eu não tenho, né? Campeão Mundial como técnico. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é. Até porque ele não precisaria nem morar aqui no Brasil. Ele poderia muito bem morar onde ele quiser. Em Milão, em Madrid, onde ele quiser. É lá que estão jogadores. Se o Real quiser, não tem a menor chance para a seleção brasileira. E a SEBF sabe disso. Ela sabe que não tem chance. A chance é o cara ficar na pista. E aí você tem que seduzi-lo. Falar, cara, seleção brasileira, Copa do Mundo, vai ficar faltando três anos, né? Seriam três anos. Só três aninhos. Ele poderia morar lá e vir aqui quando tiver jogo. Tem jogo. Ele pode vir um pouco antes. Passar aqui uma semana, duas. As notas físicas ficam espalhadas. Ele não precisa nem morar no Brasil se ele não quiser. E aquela coisa, né? Não é muito difícil você ficar vindo de lá para cá com conforto. Vem de jatinho, vem de primeira classe. Ele vai conhecer. E também pouquíssimas vezes. Não tem que vir toda hora. Essa é a questão. Ele não precisaria morar aqui. Eu duvido que a SEBF coloque isso como empecilho. Tipo, ah, você tem que morar no Rio de Janeiro perto da sede. Não, faz videoconferência quando precisar. Ele vem quando tiver jogo. Porque é bobo. Porque o Rio é maravilhoso. O Florentino, o Florentino... Se ele quiser morar, ele pode morar. Maravilhoso. É até melhor ficar na Europa. Os jogadores estão lá. Eu acredito que não vão pressionar ele para ele. É, sim. É uma opção que não vai ser. Ele pode ficar morando um tempo aqui. Ah, vou passar um mês no Brasil. Ver jogo e tal, bababá, aproveita, emenda com os jogos da seleção. Agora vou passar um mês na Europa. Ele vai e vai ficar vendo os jogos lá. Os caras estão jogando lá. E os adversários estão lá também. Os jogadores... O amigo nosso lá, que é amigo do Flávio, eu conheci o Frank, que ele está acompanhando, mandando abraço para todo mundo aqui na bancada. Ele fala assim, o Florentino Pérez, quando o Antelote ganha a Liga dos Campeões, ele dois meses depois demite o Antelote e contrata o Rafael Benítez. Contra o gosto de Sérgio Ramos, dos principais jogadores. E o Benítez não fica nem quatro meses. Ele é mandado embora também. Aí vem o Zidane. No meio da temporada. Ele está falando aqui. Ninguém sabe o que o Florentino pede. Daqui a pouco pode perder também o Florentino Pérez. eu quero que fique. Porque ninguém sabe. Ele demitiu o Antelote sendo campeão. Três meses depois trouxe o Benítez e ele está contando aqui. E ele pode chegar aqui e de repente o time perder e falar, eu quero que fique.